Meus amigos, é o seguinte, cara. E aí eu quero saber a opinião de vocês, porque assim, na minha concepção, tá? O Pedro era o melhor jogador do Flamengo e o prejuízo técnico é imensurável, assim, do que aconteceu, né? O Flamengo vai até a FIFA, a FIFA possui um programa de proteção a clubes e tal, vai atrás de uma indenização, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria entender primeiro esse prejuízo técnico aí pro Flamengo. O que o Flamengo tem que fazer? Tem que contratar alguém? O timing ainda é péssimo, né? Porque acontece logo depois que a janela fecha, então o Flamengo só pode ir atrás de jogadores free agents, né? Sem contrato e tal, não tem muita opção. Simões, começa você aí o Lamúrio, porque é uma notícia que nenhum torcedor do Flamengo gostaria de ouvir, né? É, antes assim, cara, falar do lado do Pedro rapidinho, né, cara? Pena, inacreditável. O último LCA que ele teve foi exatamente convocado pra seleção, foi a primeira convocada dele. Com 18, né? Com 18, é, com 18, foi em 2018, é. E assim, com perspectiva de propósito do Real Madrid. E assim, talvez a carreira do Pedro fosse bem diferente se ele não tivesse que aliciar naquele momento. E agora de novo, já na seleção, é muito triste, né, cara? E assim, pô, com gêmeas recém-nascidas pra cuidar, é horrível, né? Assim, horrível. Toda força pra ele. E o lado do Flamengo, eu acho que o ano acabou, cara. Eu acho que a temporada acabou. Assim, ah, é impossível que o Flamengo se vire sem o Pedro? Não, eu não vou falar que é impossível. Só que todas as alternativas que eu consigo pensar, me parecem muito improváveis. Então assim, vamos lá, não necessariamente nessa ordem, mas... Bruno Henrique de Centravonte, não me parece extremamente improvável que ele encaixe bem ali. Gabigol voltar a jogar depois de dois anos. Não me parece provável que o Gabigol, nos últimos três meses da temporada, vai fazer o que ele não faz há um ano e meio. Carlinhos assumir a vaga de titular. Não, me parece provável que o Carlinhos consiga ser o titular do Flamengo num momento importante. O Tite adaptar o time sem o Pedro também já não parece muito provável que o jogo do Flamengo se baseia totalmente no Pedro. E o que restou é o Flamengo conseguir trazer um Depay da vida, um Marcial, um Chopo Motini. Que aí, cara, tem várias coisas. É difícil. Não sei se é muito provável o Flamengo conseguir trazer. Não sei se trazendo é provável que o Flamengo traga sem fazer qualquer tipo de loucura, assim. Porque eu acho que esses caras só vêm com um preço muito alto ou com um contrato mais longo que deveria, pela idade e tal. E mais difícil ainda é imaginar que o Flamengo vai dar a sorte de trazer um cara desse, europeu, no caso do Chopo Motini, né? Que é um dos especulados camaroneses, mas do futebol europeu sem nenhuma raiz no Brasil. Que esse cara chegue com total noção do que é uma pressão de reta final no Flamengo jogando Libertadores brasileiro com a vontade e a pré-disposição de pagar tudo que precisa pra você conseguir render no Brasil jogando de 3 em 3, tá ligado? E pra entregar imediatamente. Exato. Então, assim, tudo isso me parece extremamente provável. É possível que qualquer uma dessas aconteça e o Flamengo se vire? É possível. Mas eu não acredito em nada disso. Então, sinceramente, você juntando todos os falcos que o Flamengo já tem, todos os desafios que o Flamengo tem pela frente, o que o Flamengo tem jogado e a ausência do Pedro, sinceramente, eu não consigo ver luz no fim do túnel. Vai me surpreender muito se o Flamengo... Eu acho que dá pra gente colocar em três, né? Tem três possibilidades muito claras. Essas do que o Simões falou, eu concordo. Que é apostar em quem tem, manter a ideia de jogo e apostar em quem tem. Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol. Eu acho que o Bruno Henrique é o mais provável, né? É o mais provável. Hoje, com sobras, né? Eu não tenho pouca esquerda agora mais, né? O Cebolinha e o Michael machucados. Mas acho que... No final das contas, vai ter tudo... Vai voltar a estaca do que tava antes, do retorno do Pedro, a chegada do Michael. Que é o Luiz Araújo pela esquerda e o Gerson fazendo a meia direita ali. Esse seria o cenário. Cenário um. Cenário dois, mudar o esquema de jogo. Passar a jogar com quatro meias. Tendo... Ou até cinco meias. Tendo o Alcaraz, tendo o time. Enfim, mudar uma lógica completamente diferente do que é esse Flamengo. Tendo o Luiz Araújo e o Bruno Henrique como dupla de ataque. Algo que até foi ensaiado em algum momento, por exemplo, contra o Bahia na Copa do Brasil, no jogo fora de casa. E o terceiro é, cara, gastar uma energia e um dinheiro muito grande. Eu acho que o mais arriscado de todos esses é apostar os caras que tem hoje. É manter a ideia de time e largar o Bruno Henrique de centroavante lá. Primeiro, porque não tem substituto. O Bruno Henrique já é uma improvisação. E hoje, você, por exemplo, apostar no Carlinhos é... Tipo assim, não dá. Não dá pra apostar no Carlinhos. E o Gabigol, cara, que surge, o torcedor flamenguista. Eu já recebi em vários grupos, né? Tipo assim, o predestinado vai voltar. Protocolo 99. Protocolo 99. Eu acho que assim, eu até acho que é justo, tá? Acreditar nisso. Pô, cara, é o Gabigol. É o Gabigol. Mas, hoje, você não tem grandes elementos fora a mística pra acreditar que o Gabigol voltará, pelo menos, a performar como ele a performava em 2022. Só que agora é o seguinte, amigo. Vamos falar a verdade? O Tite tá com a corda no pescoço antes disso. Já estava. E ele continuará sendo analisado por títulos. Ele vai ganhar ou não vai ganhar. Então, meio que tá na mão dele. Tomar uma decisão dura, complexa, mas que vai ser em impacto direto. Pensando no estilo de jogo, não dá pra ser... Eu acho que o Bruno Henrique de centroavante é um problema. Não pelo Bruno, que eu acho que ele é um bom... Pode funcionar de centroavante. Mas as características dele são muito diferentes da do Pedro. Eu acho que uma dupla de ataque, tendo o Bruno, aí acho que pode funcionar melhor do que o formato de hoje dele com 9-9 mesmo. Esse lance de característica, eu acho que é muito difícil. Porque mesmo que o Flamengo vá atrás de um cara europeu e que pague, que faça uma loucura financeira, não vai achar um cara com a característica do Pedro. É, o mais perto desse falado é que o Chupomotinho. É um cara que retém mais a bola, que mata uma bola que vem muito quadrada e tal. Mas, pô, o Pedro tem muito mais qualidade que o Chupomotinho. O Chupomotinho é mais um cara de finalização, assim, né? De jogado. Mas é um cara que, como o Flamengo do Tite é muito bola longa, é um cara que consegue fazer o pivô, pelo menos, sabe? Mas o pivô do Pedro é um negócio colossal, pô. A bola vem um tijolo alto pra cacete e ele é macio, entendeu? O Chupomotinho não vai fazer isso. Eu tô desanimado, né? Eu tava dando uma olhada aqui no salário, tá? Do Marcial, né? Que foi o primeiro a ser especulado. Então, eu entrei lá no Sport Rack, que traz aí os salários dos caras e, de uma maneira muito fiel, né? Muitos empresários já disseram que, se não é idêntico, é muito próximo do que é o salário dos caras de verdade. 2024, salário dele, 13 milhões de dólares anuais. No Brasil, isso daria, na conversão aí, 1.08 por mês de dólares, 6 milhões de reais por mês. Não, não tem como, não esquece. Pra tu trazer o Marcial, entendeu? Se ele quiser manter o salário que ele tinha. Se ele abaixar a metade, já é um absurdo. O salário dele hoje é zero, irmão. O cara não tem contrato, o salário hoje dele é zero. Não quero saber. Fora que, fora que, esse camarada não joga desde dezembro. É uma quantidade... O Flamengo traria um cara que, pra substituir um cara lesionado, um cara que não joga desde dezembro. E que já não tava legal, né? E que já não tava legal em dezembro. Eu não traria. O Marcial também não. O Marcial também não. O Chopo Moting, eu traria. O Chopo Moting, assim... A gente fez de placa de ontem, uma prateleira, um sai do muro, na verdade, com esses caras que estavam disponíveis. Eu defendi bastante o Chopo Moting, cara. Eu acho que é o único, mano. Eu defendi bastante, cara. O Depay, pelos números que foram falados no Corinthians... Nossa, é uma loucura. Dá, dá, pra pensar. Mas é uma loucura, tô contigo. É uma loucura. E é outra característica também, né? Diferente do Pedro pra caramba. Eu vou te falar. Tô pensando só nessa temporada, tá? Tô pensando em salvar 2024. O que o Flamengo vai acordar com os caras, não tô nem entrando nesse mérito. O Marcial, simplesmente, pra mim, eu não traria. Pensando em 2024. Pô, o Flamengo tem mais três meses pra jogar. O cara não joga desde dezembro. O cara vai nos últimos três meses estar bem pra jogar e decidir jogo pro Flamengo, assim, eu acho que é muito arriscado, pouco provável. O Chopo Moting eu traria. Porque eu acho que dá pra você simular o Pedro, ele entrar naquela votação ali e torcer pro cara estar bem. Também não sei, com certeza, se ele vai chegar querendo jogar. Mas, enfim, vamos ver. E o Depay, mano, que pra mim é mais jogador que todos esses, aí é uma dúvida. Porque, assim, mesmo com o Depay, o Flamengo teria que mudar o estilo de jogo, porque o Depay não tem nada a ver com o Pedro. Só que, realmente, o nível do Depay, e o que ele tava jogando até a temporada passada, é verdade que, pô, foi banco muito tempo ali no Atlético de Madrid, ele é meio... Ele tem que ter duas lesões. É, meio... Mas, assim, meio mal, porra, contra a Inter lá, o gol foi dele, que levou pra prorrogação. Ele era útil, tá ligado? Ele chega na seleção... Se o Depay vier, é sucesso. É sucesso. Não sei se dentro de campo. Mas fora de campo, ele e Gabigol, que o Depay é rapper. A dupla musical, o Depay é rapper. Um rapper e um trapper. Aí fudeu, pô. Isso aí. O Flamengo vai virar o Mengão Music. É, é largar o pose do rodo junto ali, que o bagulho fica fantástico. Vai dentro. Vai dentro. O Depay eu traria com uma perspectiva de que pode dar muita merda, assim. Mas o Chupa Montinho eu traria com mais animadinho, tá ligado? Mas tudo pode dar muita merda também, né? Vamos falar a verdade? Tudo. Minha avó... Exatamente. Minha avó, ela falava uma parada que é verdade, essa expressão dela, que é tem situações na vida que até ficar parado é um risco, irmão. E é essa situação do Flamengo. Ficar parado é um risco. Então, assim, cara, não tem o que fazer. O famoso, você taca a bunda na janela. Tem que resolver, irmão. Tem que tomar uma decisão. É. É. O Gabi é machucado também, né? Ou eu tô maluco? Tá pra voltar agora, né? Final do mês. Meio do mês. Ainda tem isso também, né? É, existe uma pequena chance dele voltar contra o Bahia já, mas parece que não é o mais provável. E tem outro ponto também, né? Vamos lá. Pô, o Choupa Motini tava no Bahia até outro dia. O Depay tava no Atlético de Madrid. O Marcial tava no United. A janela fechou e ninguém quis esses caras, cara. Tem isso. Por quê, cara? Tá ligado? Porra, que caralho. O Flamengo é malandro que todo mundo é otário. Eu acho que o Choupa Motini é o que mais passa de boa nessa tua discussão. Que é tipo assim, mano. 35 anos. Ele tem 35 anos. Ele é arabano. E às vezes ele não... É, às vezes ele quer um último bom contrato e se ele fecha um contrato merda agora, ele não pega nenhum contrato bom lá na frente. É o único. O Marcial, a explicação é óbvia, ele não consegue ficar saudável. É isso. Não consegue de jeito nenhum. E o Depay realmente, cara. Mas foi uma temporada que o Depay conviveu com muitas lesões, né? É, ele teve duas seguidas, né? É, o Depay teve até proposta do Sevilla e tal, não fechou, né? Mas também imagino que ele tá pedindo também. Ele deve tá... Não, o que deve ter de proposta do mundo árabe pra ele agora é um negócio de maluco, pô. Nossa senhora. E aí ele vai fazer a festa, né? Cara, e assim, pô, uma parada... Não é passar pano pro Tite nem nada, mas, cara... Pô, irmão. Dava pra falar com certa tranquilidade que... Vamos lá. Os melhores jogadores do Flamengo no ano, certamente você botaria o Pedro, né? Que provavelmente é o melhor. Acho que todo mundo tá correndo. Pra mim é o melhor. E o Cebolinha você botaria também. Um rompe o Tedão, e o outro rompe o LCA, moleque. Duas piores lesões do futebol, moleque. Aí é foda também, né? Puta que pariu. Isso é loucura, né? Isso fora uma temporada quase completa de lesões do De La Cruz, né? O De La Cruz não conseguiu estar em campo em quase nenhum momento. A Rascaeta teve lesão. Gabigol teve lesão. O Michael chegou agora a lesão. Michael, cara, bizarra. Temporada bizarra. Pensa só, se você chega na reta final da temporada passada da Europa, o Real Madrid, depois da janela fechar do meio de ano, do meio de temporada, porra, Vinícius Júnior tendão Bellingham LCA, o Real Madrid não ganha nada, porra. Tá ligado? Moleque, isso... Então, mas é aí que eu queria chegar nesse ponto aí, cara. Antes da gente finalizar esse vídeo. porque, tipo, você chegou falando aqui que, porra, significa o fim da temporada do Flamengo, né? A lesão do Pedro, na sua concepção. Eu acho. Mas eu acho que não é só a lesão do Pedro, entendeu? É o combo. Porque se é só a lesão do Pedro que significa o fim da temporada, então a gente tem que imaginar que há um erro de planejamento aí. Porque aí o Flamengo não se preparou pra... Aí entra uma discussão, porra, de calendário, de data FIFA, de jogo pra cacete, do time de ter falado lá atrás que os caras iam estourar e tá tudo acontecendo e tal. Bota isso de lado, né? O Flamengo não poderia, tipo, ficar refém de perder o Pedro acabou a temporada. É, mas aí você entra, porra, o quanto de culpa tem no planejamento, o quanto de culpa tem no Gabigol. É. Porque, porra, mano, você começa o ano com o Pedro e o Gabigol também, tá ligado? Aí eu vou reclamar que só tem Pedro e o Gabigol. Porra! Sim. É isso que eu tô falando. Que aí há uma semana atrás a gente tava falando, pô, o Flamengo fez a janela pica, o Flamengo tem o melhor elenco da América, um dos melhores do mundo, aí perde um jogador, acabou a temporada. E sobre as lesões... O erro não é o planejamento, né? O erro tá em outra parada. Eu acho que nas lesões tem muito erro de planejamento do Flamengo. Eu acho que você... Eu contei aqui, rápido de cabeça, nove lesões na coxa. Nove lesões na coxa em um mês e meio. Um mês e... Menos de um mês e meio. Mas aí é o quê? Preparação física? Ah, eu acho que... Planejamento mesmo, assim. O Flamengo tá achando que vai jogar duas competições com os mesmos jogadores. Não vai. Isso não vai acontecer. O normal é esse. Tinha uma piada no Nós na Fita. Lembra o Nós na Fita? Lembro. Tinha uma piada sobre alpinismo. Que era o seguinte. Porra, fulano morreu o escalão do Everest. Morreu congelado. Mano, pôda-se, porra. Qualquer um se fizer uma merda dessa, vai morrer congelado. O normal é esse. O Flamengo jogar três competições com os mesmos jogadores e machucar nove. É isso mesmo. O normal é. Eu só, antes da gente fechar, eu ainda acho que o Flamengo está vivo, principalmente nas Copas. Eu não acho que é o fim do ano. Eu não cravo que é o fim do ano do Flamengo. Eu também não cravo, não. É, acho que o Flamengo está vivo nas Copas. Acho que o Campeonato Brasileiro se torna muito complexo pro Flamengo. Assim, eu diria que o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro a partir de agora, com todas as lesões, etc. É algo que eu não imagino. Eu não imagino. Eu vejo o Botafogo mais forte, vejo o Palmeiras mais forte, porque é elenco, né, cara? A capacidade do elenco. Mas nas Copas, acho o Flamengo vivo, mano. Porque querendo ou não, cara, o Flamengo tem muito jogador. É mais curto, né? O Flamengo tem muito jogador, pô. Tem jogador pra estrear. E quando, por exemplo, você botar em campo ainda, claro que, pô, seu Bruno Henrique, centroavante, é pior, muito pior do que o Pedro. Nem se compara. Mas é um cara que pode ir lá decidir um jogo. Alguém acha que o Bruno Henrique não pode decidir um jogo? Acho que ele pode. Inclusive decidiu contra o Bahia, né, recentemente. Então, acho que está vivo muito mais nas Copas do que no Brasileirão. É, e só pra ser justo aqui também, eu falei do planejamento do problema das lesões, só que também tem o azar, né? Pô, o Vinha é uma porrada no meio do joelho dele que arrebenta a fíbula e arrebenta o ligamento. O Pedro sozinho arrebenta o ligamento. É choque também, né? E o Pedro Vinha é tendão. Então, assim, não são lesões muito de... né, de desgaste, exatamente. De estresse e desgaste, né? É. É, tá todo mundo sofrendo com lesões, viu? Mas a gente deseja aqui pro Pedro melhoras, uma boa recuperação. Pelo menos curte as filhas, né? É, passar desse período com a cabeça boa também, né? Estava vivendo o melhor momento da carreira dele, esperando o processo ali de viver a titularidade de seleção. Enfim, boa recuperação pra ele que volte logo aí aos gramados. Deixe seu like, se inscreva aí no canal, diz aqui pra gente qual que é a melhor solução se você pudesse mandar no futebol rubro-negro. O que você faria? ia contratar algum free agent por aí? Ia brincar de FM? Ia resolver com algum jogador interno? Qual que seria a sua opção? Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. E eu fui. Tchau.